Olá, amigos! Muito bem-vindos ao meu canal. Talvez você esteja achando estranho o cenário de hoje, mas eu já te convido a deixar o seu like, seu joinha. Vamos a mais uma aula do nosso canal. Vamos falar acerca de pintura, tá? Pintura em flores de EVA. Sabemos que quando nós trabalhamos com anilina, tem muita gente que reclama porque a anilina, ela desvolta muito mais rápido do que a tinta PVA. E aí eu vim trazer uma dica pra vocês, como eu sempre falo aqui no canal, tudo que eu faço antes de fazer, eu testo, tá? Teve a rosa gigante que eu fiz aqui no canal e eu fiz testes nela antes de montar aquela rosa. E assim como a anilina, eu também fiz alguns testes, perguntei pra algumas professoras, tá? E vim trazer dica pra vocês. Pra nossa aula de hoje, a gente vai precisar do seguinte. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai precisar de anilina, álcool de posto, tá? Aqui tem um garrafão com 3 litros e tinta de tecido, tá bom? Então, ó, anilina, anilina, tinta de tecido e álcool. Garrafas, a gente vai precisar de recipientes pra gente tá colocando o nosso álcool. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o álcool aqui dentro. Isso aqui não tem segredo, qualquer um sabe fazer, né? Quem tiver funil em casa, melhor ainda que não vai desperdiçar. O álcool de posto, ele é barato, dura. Tá bom? A gente não vai usar muito. Eu tenho pouco, também não comprei muito. Eu vou colocar sim, 500ml. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse daqui em todos. Já coloquei, tá? O álcool dentro dos recipientes. Já enchei todos eles. Agora a gente vai pra parte da mistura. Você vai escolher a cor que você quer, tá? Eu vou fazer, eu tenho bastante cores aqui, ó. Tenho mognum, tenho cedro, tenho azul. Eu vou fazer o verde, que eu vou pintar a sépala, tá? Eu vou utilizar pra sépalas e pra folhas. A minha menina, ela tá meio durinha. Eu vou colocar ela aqui, ó. Coloquei o verde. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tampo. Vou fazer esse aqui, ó. Vou misturar no pozinho da menina. A menina é o seguinte. Vocês precisam vir dosando, tá? A cor que vocês querem. Tá? Tô utilizando aqui uma faca. Vocês podem utilizar o que vocês tiverem aí. Vocês vão ver a diferença que vai dar depois que eu misturar a tinta de tecido. Tá bem clarinho. Se vocês quiserem ele claro, põe um pouco a tinta de tecido, tá? Eu vou parar de colocar aqui, ó. Vou sacudir. Ó. A tinta de tecido vai fazer a anilina não desbotar tão rápido. Então, cada vez que vocês forem utilizar, vocês precisam colocar junto, tá? Com a anilina, a tinta de tecido. A tinta de tecido vai fazer a tinta de tecido. A tinta de tecido vai fazer a tinta de tecido. Você vai utilizar um vidrinho de anilina e um potinho de 37ml de tinta de tecido. Aí você vai colocando de acordo com a cor. Se for, por exemplo, ó. Essa daqui, ó. Eu não misturei ainda. Eu vou comprar uma tinta que seja semelhante a ela. Olha a diferença dessa pra essa. A durabilidade com a anilina e a tinta de tecido, gente, ela é maior. Ó, essa daqui já tá com tinta de tecido. Tá? Ela vai durar mais. Um pouco mais. Então, vamos lá. A gente vai começar agora a tingir. Eu vou dar algumas dicas pra vocês. Tá? Quando vocês forem tingir, ó. Pintem em bastante quantidade. Cada montinho desse daqui eu vou fazer de uma forma. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou despejar um pouco do vermelho. pra mim queimar as pontas da minha cétula. Tá bom? Quando a gente vai tingir, com duas cores, a gente usa o álcool. A gente vai abrindo aqui, ó. Pra ver se tá penetrando. Entrando aqui, ó. Em todo o EVA. A gente deixa ele bem molhado. Esse aqui, ó. Eu vou segurar aqui. Vou mergulhar a lateral. No EVA verde. Ó. Eu vou abrir. Vou abrindo. Gente, eu não fiz verde escuro. Tá? Ó. Vou vir aqui no verdeiro. Só nas pontas. Pra queimar. Essas cétulas. Também. Vou tirar o excesso. Ó. E vou guardar. Pra poder secar. Vou lavar minha mão aqui, ó. Esse outro. Eu não vou. Tá? Mergulhar aqui. Só vou pintar ele de verde. Então, eu não preciso utilizar o álcool puro. Eu vou pintar ele só de verde. Tá? Eu vou dar um banho nele agora. Olha a diferença. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar daí a diferença, ó. Tá vendo? Esse daqui é a cru. Esse daqui é o pintado. Então, agora a gente vai tingir aqui a piadinha, tá? Ó. Ela tá cortada no molde. Eu vou mergulhar ela aqui dentro. Só tem álcool. Tá? Eu vou pintar três partes rosa. Vermelha. Desculpa, gente. Vou pintar três partes aqui, ó. Um rosa. Vou abrir pra atingir todas. Então, o álcool, ele impede, tá? Do... Da tinta de tecido e da amelina espalhar pra todo o meio de ar. Ela cria como se fosse uma barreira. Ó. Atingiu só a metade. Agora, a gente vai tingir de azul. Olha só que ficou bem bacana, né? Se quiser, atingir ela com outra cor aqui, ó. Vou tirar. Então, a gente já passou, ó. Nossa pétala aqui. A gente vai pintar... Três de rosa. Lembrando de não deixar passar muito, tá? A gente espreme aqui, ó. Pratinho pra sair todinha. A gente pega aí nesse daqui e vem pra cá, ó. Agora, vamos testar ela de amarelo. Olha que show, gente. Rosa com amarelo. Aqui, ó. Elas secas pra mostrar pra vocês. Essa daqui, ó. É a piadinha. Eu cortei isso tudo aqui. Tá? Aqui eu vou gravar a aula. Eu tingi com rosa escuro. Tinta PVA rosa escuro. Que a gente já misturou. E o rosa. Tá? Anilina rosa. Esse daqui é o verde capim. Quem assiste aqui no meu canal sabe que eu gosto muito de cores claras pra cépala e pras folhas. Não pintei, não tingi. Não cheguei a tingir ainda, gente. É, folhas. Tá? Aquelas que eu mesclei e que parecia que não tava fazendo nada, ó. Olha aqui, ó. O resultado. Essas aqui eu tingi elas com o vermelho mais forte, ó. Ficou assim. Aqui uma cor só. Essa daqui eu aumentei a cor do rosa. Essa daqui eu fiz com duas cores. Tá? Eu mesclei ela no azul. Essa daqui eu fiz rosa com amarelo. Essas flores todas eu vou montar. Tá? Espero que o vídeo ajude vocês que estão começando. Que queiram mexer com anilina. Não são todos os vídeos aqui do canal que eu vou usar anilina. Mas pra agilizar cépala, folha, algumas coisas sim, eu vou utilizar anilina. Tá bom? Se esse vídeo te serviu pra alguma coisa, já curte, comenta e compartilha a nossa aulinha. Beijinhos e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti